Eu queria tão especial pra você Que não dá pra esquecer Vem te comemorar Eu queria te agradecer Tudo que me fez Você me viu nascer Nascer e andar E a nossa homenagem vai para uma grande mãe Socorro, que recebe agora esta linda homenagem Mãe, palavra suprime, mulher em forma de flor Cuja bondade se exprime em doses puras de amor Mãe, amor e emoção, seja no céu ou na terra É a mais suave expressão do amor que nunca encerra Mãe, seja jovem ou idosa Na alegria ou na dor Tu és a mais galanosa do reino de nosso Senhor Feliz das mães, Socorro Do meu coração Do meu coração Eu vou ser o céu e o presente é o meu E é certo que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor Mas eu diz que Deus me deu Mãe, eu te amo 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 Mãe, eu te amo